Essa mulher de 21 anos viveu momentos de terror nas mãos deste homem. Nossa equipe de reportagem falou com exclusividade com uma das vítimas do maníaco preso na operação Ictus Finales. Até hoje ainda eu sinto, sinto no meu corpo tudo o que aconteceu, é muito difícil. Ela foi abordada numa rua do Nova Esperança, na região noroeste. Estava vindo da casa da minha mãe, quando eu estava chegando já, aproximadamente, faltava uns 5 minutos para eu chegar em casa. Foi onde o rapaz parou o carro, ele simulou que estava armado, fez eu entrar no carro. Tomei uma água, que eu não sei o que tinha dentro, depois disso eu não lembro de muita coisa. Foi perdendo os sentidos. Foi perdendo os sentidos, só que não dormia. Aí chegou na rodovia, foi onde eu comecei a reconhecer o local que eu estava. Onde você estava? E no sentido da trindade. Consegui também localizar o local que ele foi comigo. Abusou de mim lá. O depoimento dela foi crucial para que a polícia encontrasse o maníaco. O maníaco estuprador em série foi preso pela polícia civil. Daniel Maurício de Oliveira, 53 anos, é serralheiro. Foi preso na casa em que mora junto com os dois filhos. A cara de sujeito inofensivo esconde a verdadeira faceta de um criminoso perigoso, covarde e cruel. Após a análise do conjunto probatório, bem como das ocorrências que já haviam sido registradas, nós podemos chegar nesse indivíduo que morava em um bairro, Solange Park, próximo dos locais onde ele arrebatava as vítimas. Todas as ocorrências relatam que era um indivíduo de estatura mediana, pele clara, olhos castanhos, cabelo grisalho e liso. E após essa análise feita, com as informações escolhidas desse último crime, nós pudemos chegar nesse indivíduo, Daniel Maurício de Oliveira, e apresentar a foto para todas as vítimas. Que praticamente todas as reconheceu como sendo o autor dos crimes. Estas imagens exclusivas mostram a prisão do maníaco e as provas encontradas na casa dele. Essa foi uma investigação conduzida pela delegacista do Aldo Mulher, bem como pelo primeiro distrito policial de Trindade, tentando identificar um estuprador em sério que cometeu ao menos oito crimes de estupro, bem como crimes de roubo, que aconteceram entre os anos de 2015 e 2024. Nessa regional, na 16ª Regional de Trindade, aconteceram três fatos. Um em 2015, mais precisamente na zona rural de Trindade. Outro em 2018, no município de Santa Bárbara. E outro em 2020, na GO 070, mais precisamente em Goiania. Concomitantemente a isso, também era encetada uma investigação pela Delegacia Estadual da Mulher desses outros cinco delitos que foram consumados na cidade de Goiânia. Uma investigação difícil de se fazer. A Delegacia Estadual de Proteção da Mulher também entrou no caso. Ele chegava a estudar a rotina de algumas vítimas. Dez anos praticamente cometendo os delitos com o mesmo modo operante, da mesma forma ali. Teve essa dificuldade operacional investigativa, porque ele se mascarou muito bem ao longo do tempo, usando veículos de terceiros, não deixando rastros. Mas graças a Deus, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil, conseguimos juntos fazer essa operação que culminou na prisão desse investigado. Das oito vítimas identificadas, seis tiveram o crime comprovado por exame de DNA. O material biológico que o agressor deixou no corpo dessas vítimas foi coletado pelo IML e encaminhado ao Laboratório de Biologia e DNA Forense. Nesse laboratório, essas amostras foram sendo processadas e o perfil genético masculino sendo inserido no banco de perfis genéticos. O banco reportou, então, coincidências genéticas, que são os matches, entre o perfil masculino de todas essas vítimas, indicando que era um indivíduo apenas. Pelo que se sabe, o bandido agia há pelo menos nove anos. A primeira vítima registrada no primeiro dia do ano de 2015, na zona rural de Trindade. A variação de idades também grande. A vítima mais velha, relatada, 54 anos. A mais jovem, uma menina de 11 anos, no residencial Jardins do Cerrado. Era mais ou menos sempre o mesmo modus operandi. Ou ele adquiria a confiança das mulheres até oferecer uma carona. E na carona, ele praticava o ato de estupro, muitas vezes fazendo com que a mulher tomasse ali um comprimido, algum remédio, algo como Boa Noite Cinderela, que reduzia totalmente a capacidade da pessoa. E aí depois ele praticava o ato. Ou ele parava em pontos de ônibus, como esse aqui, na Avenida Perimetral Norte, onde nós estamos, e fazia com que a mulher entrasse no veículo utilizando ali a ameaça. Uma das vítimas relatou que ele utilizava uma arma de fogo. Num dos casos, ele teria pego uma mulher no ponto de ônibus lá no Nova Esperança, região noroeste da capital. De lá ele saiu, veio aqui pela Avenida Perimetral com ela. No meio do caminho, fez com que ela tomasse aquela pílula, o comprimido, que reduziu ali totalmente a capacidade dela. E ainda no meio do caminho, aqui na região da Perimetral, ele praticou o ato de abuso sexual. Logo depois, ele a abandonou a alguns metros aqui, também na região da Perimetral, só que lá no setor Progresso. Era mais ou menos o mesmo modus operandi utilizado pelo bandido. E ele foi fazendo tantos anos e nunca caiu, e aí ele foi ficando relaxado, digamos assim. Passava mais ou menos nos mesmos lugares. E foi essa vítima que foi abusada aqui na Perimetral, que relatou em seu depoimento uma informação muito importante. Ela deu as características do veículo e deu também a hora que o abuso ocorreu. Diante disso, a polícia civil conseguiu imagens de câmeras de monitoramento, câmeras de monitoramento aqui da Avenida Perimetral. E numa delas conseguiu o registro do carro, como essa foto mostra, no momento em que ele passou. A investigação segue, os agentes em campo conseguiram encontrar a casa do homem, lá no Solange Parque, região ali próxima do Goiânia Viva, fizeram o monitoramento e conseguiram registrar outra foto. Nesta foto, ele aparece do lado do veículo. Ele foi preso no último sábado. Inclusive, quando a polícia chegou, o bandido estava assistindo o Cidade Alerta na Record. Ele foi preso na casa dele, várias bolsas de mulheres, possivelmente de vítimas. Lá também tinha os comprimidos, que possivelmente ele utilizava para topar essas mulheres que ele abusava. E com o filho do bandido, estava o celular da vítima, que além de estuprar, ele roubou. A polícia agora divulga a imagem dele e também o nome, porque novas vítimas devem aparecer. O material biológico é só um dos elementos que comprovam a autoria. Diversas outras provas podem ser admitidas para vincularem ele a outros estupros também. Então, não deixe de procurar, de registrar. Quanto maior a quantidade de vítimas, de elementos probatórios, maior a certeza da punição. Depois de quase 10 anos, o psicopata finalmente foi tirado das ruas. Para as vítimas, um alívio, em meio ao trauma gigantesco que fica. Eu tento não ficar lembrando, porque sempre vem arrepios. Sinto a mão dele, sinto ele no meu corpo. Você sentiu quando você viu a cara dele na televisão? Senti um alívio. Senti um alívio. Você sente quando você olha para a cara daquele indivíduo? Nojo, ódio. Basta en char. Está umука? Basta en charge. Basta en charge. Basta en charge. Não me realm. Obrigado.